O que é isso? Eu sei, mas eu tenho uma diferença. Por que já não me engano há tanto tempo? Mas não valhas lá aqui plantado. Ah lá o quê? Há tanto tempo que eu não te via. Então o que é isso? Não deixo-te aqui sozinho para ir para aquilo ali e não fazes nada? Então, e o que é que tens feito? Isso. Lá por três namorados a tua vida não para. Eu pensava que estavas a passear com a minha vida. E não me estivesse a uma única diferença. Tu deixaste-me aqui plantado para isto e com aquele palerma. Por que é que estás assim? Tu não vais ficar satiado por causa disto. Estava sabendo-te tão bem o passeio. Olha amor, isto é assim. Ou estás comigo ou estás com o resto do mundo. Isto, mostra-te como serão as regras. Oh, Luque. Não vais ficar satiado por causa de nada. Isto é um disparate. É ter o nosso jantar. E o nosso... E o nosso jantar-te. Até estava a preparar uma surpresa. Eu já te disse. Vamos escolher-lhes a mim ou escolher os teus amiguinhos. Vais ter de escolher. Pode ser quem manda. A gaja gosta de ti. A gaja volta no instante. Não te repais. Desculpa-lhe, Marisa. Ai, deixa. Não me chateis. Eu tenho que ir falar com-me. Eu gosto de ele. Ele gosta de mim. Ele vai entendo-te. Eu tenho que ir resolver isto. Mas se não tivés desculpa. Não lhe peças desculpa. Estou a dar surpresas. Estou a me deixar de atenção. Já viste o talomão dela? Está sempre a receber mensagens. Só vamos deixar de atenção. Se calhar é que eu coloco de jardim porque ela trocou hoje. Olá, bebê. Já tinha saudades tuas? Não, mas... Por que é esta? Pede-me o meu. Talvez tu empreste. Vá, vamos que ela deixe de ar-te azar. Mas Sérgio... Onde tu gostas de mim? Olha lá, tu tens a certeza que não dá-te a girar a coisa? Tenho certeza. Eu quando comecei a ouvir histórias, eu pensei que não sou de treta. Mas depois comecei a provocar algo muito feliz que eu venho com a ti. Bem, mas tu conheces a santinha de menina apanhada e consciência crítica, e no fim és uma destruidora de meninos tímidos. Santinha não tem nada. Sabes que eu gosto de ser sempre a poder ao meu desforço. Pois, pois. Estou a ver. É que tenho que ter de cuidado contigo. E como é que as coisas combinam as causas psicológicas? Já não seguiste a ver? Ah, ainda não. Ela não tem nada a fazer-se difícil com as ceninhas da cabeça dela. Mas agora vais. Juntas a semana académica? Ou é como é o quê? Ou vamos ter tragédia? Das duas uma. Ou é à minha maneira? Ou é à MINHA maneira? Gosto de ver assim. Não esqueças já da nossa aposta. Gostas que eu me esqueça da nossa aposta. Eu vou ganhar. Isso é o que vamos ver. Sou eu para encher o YouTube antes da tua ecologista... Eu vou fazer umas coisas para um trabalho. A minha torteira se vinhas. Mas agora já estamos aqui os dois, não é? Sozinhos, dois estúpidos da minha turma. Sim. Olha, como é que correu o teste da filosofia? Ah, correu mais ao meio. Os prontas eram um caos estranhos. Mas é que depois logo soube a nota. Agora estamos aqui os dois sozinhos, não é? Oh, faz isso. Estraga-te a média. Depois logo faço uma das minhas apresentações mulheres e até soube a nota. Será a Dora? Tem que ser injusto. E que és tão boa a aluna que é gente apanhada. Mas vamos continuar a falar das minhas médias e das minhas notas? Nós se temos alguma coisa mais interessante para fazer... É tão bom estarmos aqui os dois sozinhos. Há um momento que espero por este momento. Pois sim, mas tenha calma. Viemos já para ver a série. Pode aparecer alguém, mas me dá vontade. Mas não vai aparecer ninguém. Eu passo o dia sozinha em casa e nunca aparece ninguém. Você está bem, mas não me sinto à vontade. Mas porquê? Não confias em mim? Claro que confio em ti, que tu sabes que eu adoro. Mas estás tão bonita. Oh, peraí, peraí. Opa, peraí, peraí. Mas porquê? Mas porquê não me sinto à vontade? Tenho calma. Sou uma que não me sinto preparada. Mas eu não sou teu namorado. Tu não gostas de mim? Não. Sim, tu sabes que eu amo. Então prova! Oh, não sei. Queres falar sobre aquele filme que tu foste ver até ao cinema? Oh, se quiseres, podes falar sobre aquela música das Irveira que estás sempre a ouvir. Não, não quero falar sobre nada disso. Estamos aqui tão bem os dois sozinhos. Não estou a ter a fazer alguma coisa interessante? Não me achas gira, é? Oh, como é que podes fazer uma coisa dessas? Tu és tão bonita. Ah é? A tu porquê é que não queres avançar? Tens medo das meninas, é? Tu tens é medo, só pode. Nada disso. Eu também quero. Avançar, mas... Eu pensei que tudo fosse acontecer de outra forma, só isso. Então tens medo de avançar, é isso. Não te sentes preparado. Eu só acho que não devíamos apressar os acontecimentos. Pois olha, meu querido. Estás a ver isto? As tuas declaraçõezinhas fantásticas vão diretamente para o YouTube. E depois toda a escola vai saber que tu tens medo que as meninas te comam. Espera não vá ter dito, por favor. Vamos falar, por favor. Eu gosto tanto dela. Eu queria esperar ela o que fizeste. Eu queria que fosse especial. E aí? Mas vai ser especial e único. Desde que seja contigo é sempre único. Ah, és tão bonita. Mas não é só isso. Então o que é que foi agora? Eu sinceramente já não te percebo. Sirela, nem que gostas de mim. Que tens de dar este passo comigo. Sim, eu sei. Mas nós temos que retomar certas precauções. Precauções? Mas quais precauções? Um problema nosso já não precisa de precauções. Acontece enquanto? Sim, eu sei. Mas eu... Olha lá, mas já estamos juntos há tanto tempo. Tu não confias em mim? É assim, eu confio em ti. Portanto não tens de ter medo nem nada disso. Não tens de ter medo nem nada disso. Monique, já estou farto das aulas de Júlia. Ai, que seca que foi hoje, meu Deus! Então olha lá, eu estou lá que eu vou viver convosco. Sim, é que sabes, à aldeia onde ela vivia, só havia três pessoas. E são todos velhados. E ela, pronto, deve que ia viver lá para casa. Mas por exemplo, por quê? Ah, é que fui lá pescar. Vimos juntos para o trem. Só que foi ela que abriu a porta e achei estranho. Mas não é só isso, é que... Então? Ah, mas espero que não lemos a mal. Não, diz lá. Mas ela chorava um pouco de mal. Pois, isso é um problema, sabes? E ainda por cima, como se não bastasse, ainda vai dormir no meu quarto. Uh, crespo. Então avô, já quis ir para o almoço? Bem, fotos fantásticas que a Isabelinha hoje me fez. E quem é um tipo que está com ela? Olha, afinal parece que apesar das lesões, o Cristiano Ronaldo sempre foi a jogar no Mundial. E prometo marcar muitos golos. 1.200 pessoas gostam disto. Até ao final de 2013 foram mortas em Portugal 3 e 3 mulheres vítimas de violência doméstica. 15 pessoas gostam disto. O Orçamento para a Cultura em Portugal volta a ser trutado. Estou agora ao nível mais baixo desde os últimos 20 anos. 5 pessoas gostam disto. Per Danielle em Portugal 1, 200, 200 seeking outra鎌 medas. 5 pessoas gostam disto. 5 pessoas gostam disto. 5 pessoas gostam disto. 5 pessoas gostam disto. Quero fazer o tratamento dela até a procura積ir. 6 pessoas gostam disto. 6 pessoas gostam disto.